Boas pessoas de Youtube, mais um episodiozinho de modo de carreira Estamos em like, como sempre, já sabem, o link na descrição Estamos a gravar o nosso modo de carreirazinho Pessoal de Youtube, likezão, se inscrever, partilhar com os seus amigos Cargar no Facebook, para não perder nenhuma notificação Neste episodio vamos ter aqui 3, 3 joguinhos, como sempre, o habitual Montpellier, Stade Rent e Breast Vamos a jogar aqui com o Montpellier A PS5, mano Não está fora de jogos, está acampado, Zé Ponto, 1-0 Brilhantinas, brilhantinas, brilhantinas Boa Bem, barco O homem Zé O homem na puta das bicicletas Meu Deus Outra vez Outra vez Barco na bicicleta Que golo, Zé Que golo, Zé Que golo, Zé Pé esquerdo, pé direito Que puta de jogadosa Sem hipótese, velho Foda-se Que golo, Zé Madre mia Vem, Spillers Não há cabos É até eles marcarem Foda-se Vem caralho 2-1 Rápido a volta Bora jogar contra o Rennes Eu não morro que equipa é que eles tinham, mas também não me entrei Tinha que tirar o Apear ali do Onze, com a Apear não vai calçar, não queres Recuperas Bem Só precisamos sair no contra-ataque, é isso mesmo Bora, Bishop Confio em ti para jogar, Zé Que defesa É que o Tekken Não é recarga, Zé Pensei que estava fora de jogo Pensei que não fechei logo Bem, aqui está novamente, e eu me sinto um pouco desculpa pela jogada E depois aqui tem que conseguir fazer golos dali Muito bem Pum Bolaça, Zé Um golo Vá tu tá na esquerda, tá na direita Vá tu tá vós a prender Vem Neuer, Zé Vem caralho Estas desfezas com... precisamos, mano Estas desfezas é importantíssima Estavas a... Vem Neuer Anda alto Anda que não vais a buscar Anda que não vais a buscar Vem Neuer Ui, ui, eu jogo de reis vai para aria-se Ui, ui Vai, vana Cabe-se Vamos a sofrer Vai Vai caranho Zerinho O Neuer, o Neuer, quem diria o Neuer a salvar o dia Subimos ao segundo lugar, mesmo que o Stade Rams tem menos no jogo Estamos a 12 do PSC Sabes ter estado bem, o Sabes Já está O barco, outra vez a marcar rolo Já foda Um barquiço Vai Neuer Foda-se, sem por cima tirar a bola é estes gajos, mano Vai Neuer, zé O Neuer está paciso Ah mano, ah mano, não deixa eu tirar Vai caralho Saiu fora, tira, tira Chegou a bola o cabeçudo Vai caralho Ufff Ufff, ufff, ufff Neuer, mais uma vez o homem do jogo Neuer Não, desta vez Acho que não teve tão bem Teve? Foi ele, zé Parece mentira, zé Mais um episodiozinho com Um pleno de vitórias Três jogos, três vitórias E Dois jogos sem sofrer Neste episódio Dois jogos sem sofrer Foi sofrido um zerinho Os dois jogos, não interessa O interesse é Ganhar os três jogos no episódio Muito bom episódio aqui No próximo Dorien, Clermont E Marseille Foi o nosso primeiro jogo da temporada Foi o Marseille Foi em casa Agora vamos aqui ao Valer de Roma Ver se conseguimos ganhar Lille, Stade Ramos E Toulouse E para o último episódio da temporada Muita atenção Temos Mónaco, equipa grande PSG Vamos tentar ganhar em casa Vou tentar sacar pontas Porque vai ser o penúltimo jogo do campeonato E com o Lyon fora Conseguimos ganhar o Lyon em casa E ao nosso Carrasco Está aqui o Angers Três jogos, ou quatro Uma vitória O Angers Foi esta temporada Vamos ver se conseguimos Voltar a ganhar o Angers E tirar essa zique Mas é isso Episódio muito importante Aqui estas três vitórias Porque voltamos Para a zona de Os campeões da Liga Europa Não sei do que é que é Sinceramente Estamos em segundo Doze pontos do PSG São quatro jogos O PSG para perder quatro jogos Até agora 24 jogos Perdeu um Não interessa Lyon está ali Mónaco está ali O Angers está Em último Nosso trabalho É muito bom Não sofremos golos Temos que melhorar a nossa defesa Já não somos a pior defesa Por dois golos Não Mas estamos a melhorar Somos A segunda melhor Um segundo melhor ataque Atrás Um golo Atrás do PSG Mas é isso Espero que tenham gostado Não se esqueçam de like, down, subscrever, partilhar com os vossos amigos E carregarem aí no foco do Fatal Para não perderem nenhuma notificação dos vídeos Partilhem aí com os vossos amigos Para verem este modo que é incrível Só que tenham gostado Fui Obrigado Fui Fui